Olá, bem-vindos a mais um programa Encontro Interior. E hoje eu vou falar sobre o ritual da lua crescente. Você que quando cresce a lua fala o que eu poderia fazer para trazer essa força de crescimento para a minha vida? Hoje eu vou falar disso. Bom, lua crescente, né? Eu acho assim, às vezes a gente dá o nome certo para as coisas. Então, lua crescente. O nome já diz tudo. É uma energia muito bacana para coisas que a gente quer que cresça a nossa vida, expanda, tenha de verdade uma mudança positiva com energia, com vitalidade. A gente costuma dizer e vai encontrar nas bibliografias também que a lua crescente é a donzela, a face donzela da deusa, a face donzela das divindades femininas, a face donzela da energia do princípio feminino. Então, o que é a donzela? Então, ela é jovem e como jovem, cheia de vida, cheia de energia, tem uma visão de futuro encantadora do tudo eu consigo, das coisas que eu vou conquistar, das coisas que eu vou viver, que eu vou aprender. Então, sendo a lua aquela que muda as águas do nosso planeta e sendo o nosso corpo todo água, ela traz essa força, essa propriedade para a nossa emoção, para a nossa parte água. A água fala de emoção. Então, você pode usar esse momento em que a lua está crescendo, em que a lua tem essa força jovial e que mexe com as nossas emoções para fazer algo, uma conexão muito grande, que pode ser toda mental, mas que também pode usar de itens ali que vão te ajudar a trazer essa energia para dentro de você. E se você quiser, então, fazer mental, é só visualizar tudo que eu estou dizendo. Senão, você pode dispor de um local onde você coloque esses itens fisicamente. Que itens são esses? Um incenso, um aroma que você gosta bastante, que te traz uma energia ou que te traz uma sensação alegre. Se você quiser uma indicação, olha, incenso de girassol, incenso de canela, incenso de camomila, incenso de rosa amarela, são perfeitos para uma energia de lua crescente. Uma galinha amarela para você colocar no seu castiçal, ok? Um copo ou uma taça com água e um cristal ou uma planta também que você goste. Se você quiser uma indicação, um cristal amarelo. Vai ser especial também com o citrino, a pirita, a calcita amarela, tá bem? Então, você vai ter. Para que isso? Bom, são os quatro elementos. Então, através do incenso, você vai ter a sabedoria dessa força de crescimento. Através da água, você vai ter o equilíbrio emocional para esse crescimento. O fogo vai te dar a ação e a clareza, a luz, para você seguir nesse caminho. E a pedra vai te dar a firmeza, vai te trazer a firmeza para você caminhar no objetivo desse crescimento. Colocou esses itens ou imaginou todos esses itens, você vai, ou imaginar, olhar na sua janela para ver essa lua que cresce no céu. Então, ela vai estar metade luz, mas com a força de que a luz aumentará a cada dia. E daí você vai olhar para essa lua, imaginar ou, enfim, ativar, acendendo a vela, o incenso, esses itens que você colocou. E daí você pede, então, de verdade, para essa lua crescente trazer esse crescimento no seu caminho, esse caminho próspero, esse caminho cheio de fartura. Esse crescimento interior, mas também exterior, na sua casa, no seu trabalho, no seu convívio. E se você quer aproveitar esse momento, essa conexão com essa lua crescente e fazer uma oração para essa lua crescente, você vai encontrar nesse mesmo canal uma oração bem bacana de lua crescente para você fazer também. É isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho